A próxima vai ser em Paverama, dia 23, 24 e 25 de agosto. Nós vamos para Paverama. Quem é que vai para Paverama? Amigos da Lama. Amigos da Lama? É mesmo? Vai, com certeza, 100%. Então tá bom. Fazer a inscrição já. Quantos vão para lá? A princípio, cinco. Cinco? É Pavelama? Oi? É Pavelama? Pavelama. Você sou um amigo da Lama também? Mulherama. Avela é a Lama vermelha. Mulherama. Mulherama. Mas lá não tem mulher. Valeu, fui meu Deus. Quem tá tudo bem? Tá. Tá? É um pacão, cara. É um pacão. Michel queira, trinta, trinta, trinta. É um pacão. É, é! É! É, é! É, é percebe. É how learned? É, é, é! É, é! E aí, essa é a nossa loura? É, filma o piloto aí? Olha, 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 filma o piloto aí! Obrigado.